Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki galera bem-vindos de volta a Capitalism Lab aqui no canal do The Machine mais um prazer vocês comigo galera no último episódio nós setamos a nossa produção aqui nossa primeira produção de bebidas nós estamos a nossa indústria Ambev né nós fizemos a Ambev aqui e nós espalhamos nas nossas lojas de varejo esses produtos que nós estamos vendendo certo certo da Ambev por enquanto é leite e coca-cola apenas né em refrigerante uma das coisas que vai acontecer aqui eu só estou esperando a produção de uva começar a acontecer né assim que a produção de uva começar a acontecer nós vamos setar também a produção aqui de o anisita que bebidas vamos setar a produção também de suco de uva e de vinho só que galera eu tava dando uma olhada e uma coisa que comba muito bem com isso aqui tá eu só fui me dar conta depois é o seguinte se nós viermos aqui no guia do produtor e viermos aqui em alimentos ok isso aqui galera também são todos produtos por oriundos de fazenda tá por exemplo eu preciso de trigo para fazer eu preciso de trigo para fazer farinha e eu preciso de farinha para fazer pão tá eu preciso de alguns itens aqui a maior parte de oriundos de fazer isso aqui é fazer isso aqui é fazendo isso aqui também é fazendo a querendo ou não para fazer bolo tá milho e latado só quer fazendo isso aqui não tá a lata não alumínio não a o que é de sup a mesma coisa galera e assim vai tá o que eu quero dizer que aqui nós temos uma ótima oportunidade qualidade de combar o que nós já temos tá até porque produtos de alimento tá produtos de alimento também vende em loja de conveniência você consegue vender alimentos você consegue vender lanches você consegue vender bebidas tudo no mesmo departamento e isso é maravilhoso não tirar proveito disso o que que eu vou fazer então eu vou setar uma nova companhia eu comprei mais alguns espaços aqui para as outras companhias da galera porque nós vamos utilizar você já vou entender porque depois mas o ponto é nós vamos criar nós vamos criar alguma nova companhia tá nós vamos subsidiar uma nova companhia e essa nova companhia por enquanto vai lidar com a indústria de alimentos tá e depois nós vamos lidar com a indústria de lanches então eu quero fazer isso eu vou criar essas companhias e fazer dessa forma e começar a vender também essas coisas essa enfim começar a vender também essas coisas nas nossas lojas de conveniência basicamente é isso tá uma das coisas que eu olhei aqui galera tá e até quero comentar isso para vocês olha só aqui na visão corporativa tá nossa empresa nesse momento vale 475 milhões tá é muita coisa de market cap é muita coisa só que que acontece agora eu vou desacelerar um pouquinho no meu crescimento eu vou dar uma desacelerada e eu vou começar a investir em ganhar dinheiro eu quero lucro agora tá então provavelmente esse marketing provavelmente não com certeza esse market cap vai cair principalmente porque como eu vou criar eu criei outras subsidiárias na criei mais duas subsidiárias vou criar uma terceira e eu não espero que essas subsidiárias deem dinheiro porque eu não estou fazendo assim poderia fazer poderia definitivamente eu poderia criar subsidiárias aqui e fazer que é o que elas ganhassem dinheiro e tudo mais mas não é minha intenção é uma jogatina um pouquinho diferente que eu quero fazer com vocês aqui basicamente quero eu ter o lucro tudo me tornar o mais competitivo possível na parte de varejo e a partir dali eu continuo dando dinheiro para as minhas subsidiárias para elas não quebrarem para continuarem produzindo coisas para mim basicamente é isso galera a vantagem de fazer dessa forma que eu estou fazendo é se eu estivesse produzindo todas essas coisas eu não estaria aproveitando essa expertise aqui por exemplo esse cara ele tem 70 de expertise em produzir bebidas e galera isso conta muito a qualidade do produto vai muito acima é ela é muito melhorada quando você tem um CEO que tem expertise no que você está produzindo então por isso que eu gosto de dividir as coisas dessa forma eu acho que foi uma coisa que eu acabei não comentando no episódio passado tá então galera é o seguinte vamos criar uma nova subsidiária aqui vamos fazer isso bem rapidinho aqui tá eu quero eu vou querer ela azul eu acho e eu gosto muito dessa cor aqui tá e ela vai ser a wm wm food a limitada sei lá fudo é só fudo fudo limitado eu vou dar uma boa grana aqui para ela porque eu vou ter que comprar vários pedaços acho que não né acho que não na verdade vamos não vou eu vou precisar de um pouco mais que isso aqui 40 milhões por 40 milhões perfeito a e outra coisa que eu não tinha que eu não comentei com vocês eu já tinha olhado aqui e tem uma CEO que é ótima com com alimentos deixa eu achar ela aqui essa aqui tá ela já tem 50 expertise de alimentos e ela também tem produção de matéria-prima agricultura outras coisas nós não vamos usar infelizmente mas já tem 50 alimentos tá é a melhor CEO para alimentos que tá que tem aqui no momento e ela não é tão cara 3.9 milhões por ano tá ok então vamos ativar essas coisas adquirir tec sim a backyard integration pode até ser pode até ser prefiro que não mas pode até ser eu não quero que você expanda nessas coisas tá não aqui não aqui na produção tá ok não quero que você expanda nessa área que também escopo de produção obviamente vai ser só alimentos por favor e eu quero que você tente lucrar se não se preocupe com o preço do transporte bem importante isso a nunca vender coisas abaixo do 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 custo olhar por melhores suprimentos pode olhar tá definitivamente pode olhar não quero que você tolere baixa é baixo suprimento basicamente é se ela precisa de produtos para poder produzir tá só que esses produtos não estão entrando porque de quem ela tá comprando não tá conseguindo atender a demanda ela vai enfim procurar algum outra algum outra fonte daquele produto basicamente isso galera definitivamente comprar de more house primeiro sempre habilitar vendas internas eu não quero que ela saia vendendo meus produtos por aí para lucrar para tentar lucrar com outras empresas é simples assim simples assim eu vou tomar conta de todo o varejo tá essa é a ideia e advertiser budget também não vai precisar porque já que você não vai precisar vender de outros eu sempre vou comprar de você eu faço advertiser porque daí eu concentro advertiser em mim e fica mais fácil de lidar com isso é outra outra vantagem de fazer dessa forma que eu tô fazendo tá fazer isso também e financiar os actions eu vou desabilitar tudo eu não quero que você feche a companhia faça shares quer dizer titulações da empresa né ou muito menos feche coisas que vão que estão dando prejuízo porque as coisas vão dar prejuízo aqui ok então perfeito produzir como comprei aqui né a wm food eu tô fazendo ela aqui a galera provavelmente tá eu deveria pegar uma grana aqui eu não vou pegar ainda eu vou tentar segurar tá vou tentar dar uma segurada mas talvez a gente precisa pegar se precisar né a gente vai fazer isso a deixa eu comprar aqui na wm não não é que eu quero aqui tá ó o crack aqui pronto wm food quero comprar alguns territórios aqui eu vou comprar essa parte aqui de cima eu acho mais ou menos mesmo preço de tudo né esse lado aqui um pouco mais barato não sei porquê e para cima já fica caro de novo e aqui também é o mesmo preço de terreno basicamente é o mesmo preço em tudo aqui então não vai fazer muita diferença na verdade é não vai fazer diferença onde eu compro então vou comprar aqui nessa região fazer que esse quarteirão que seja dessa empresa vou colocar aqui um dois três quatro acho que ela vai precisar de quatro na verdade até mais vou precisar de uma house aqui embaixo também vamos colocar uma hora house aqui embaixo perfeito ok quanto de grana você tem 14 milhões perfeito são quatro eu vou precisar de duas hora house é verdade eu precisar de duas hora house galera serão duas hora house porque são quatro produções no hora house eu coloco no máximo uma é três coisas então apesar de duas hora house e iris o ariris tá vamos comprar aqui perfeito e agora galera deixa eu tirar isso aqui vamos colocar nossas fábricas tá nossas fábricas onde está aqui médias fábricas médias 1 2 3 4 perfeito porque são quatro né você deve estar se perguntando porque são quatro itens que nós vamos começar a produzir de alimentos né 1 2 3 4 o quinto item eu ainda não consigo produzir pelo seguinte eu vou precisar de açúcar que eu não consigo pegar de nenhum lugar açúcar tá galera só que infelizmente não consigo pegar de nenhum lugar e o açúcar ele o a cana de de açúcar perdão que é processado em açúcar ela só é feita tá ela só é colhida ela é semeada em agosto e colhido em abril nós estamos em março nesse momento então a gente não vai conseguir fazer isso mas uma das coisas que eu não posso me esquecer é de setar a produção de matéria-prima tá mas não deixa eu esquecer não deixa eu esquecer ok ah vamos olhar como é que a produção dessas coisas então galera guia do produtor aqui no pão eu preciso de farinha e farinha precisa de um item só que então é só um item né é só um item deixa eu pensar como é que eu vou fazer nos três um dois três um dois três aqui aqui eu posso ter compra aqui compra aqui compra aqui compra aqui é acho que acho acho que deixa eu ver como que eles dizem pra gente fazer pão de pão a sugestão não consigo fazer melhor eu não preciso dessa forma dois negócios de venda é mais que o suficiente dois negócios de venda é mais que o suficiente definitivamente é venda aqui venda aqui compra aqui compra aqui compra aqui produção aqui produção aqui não 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 tô fazendo um segundo galera galera eu acho que isso aqui tá balanceado tá eu acho que tá balanceado então o que que eu vou comprar aqui será farinha tá basicamente farinha aqui também farinha e aqui também farinha então essa aqui vai ser a indústria de pão digitar aqui fábrica fábrica pão ou fã que você tá fazendo deixa eu digitar por favor fábrica 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 pão é a fábrica número um de pão ok ok acho que isso aqui já está setado correto vamos olhar o próximo produto galera ok galera vamos lá para produzir bolo eu preciso de três ingredientes tá quando você precisa de ingredientes de três ingredientes você faz assim você coloca compra aqui compra aqui compra aqui aí aqui produção 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 e aqui vendas e aqui vendas basicamente assim galera aí aqui você interliga assim assim interliga assim e assim perfeito a essas coisas aqui também são interligadas dessa maneira perfeita então tem duas três compras ligado nesse cara mas na verdade mais três compras ligado nesse cara agora sim e três compras uma duas três quatro ligado nesse cara esse cara aqui ele tá pegando todas as vendas fabricações tá vendo basicamente isso galera então o que nós precisamos vamos olhar de novo tá só por garantia para não fazer errado ovos cacau e farinha todos da mesma proporção tá vendo galera uma dúzia uma libra e uma libra de farinha uma libra de cacau e uma libra de ósseo basicamente o que quer dizer que tudo é na mesma proporção tá então vamos colocar aqui eu vou precisar de farinha e farinha quando você coloca esse de carro do outro lado aqui desse canto também tem que ser a mesma coisa tá galera e aqui ovos cadê aparentemente eu vou ter que comprar de fora vão colocar de todas as cidades cacau perfeito né para fazer o chocolate e ovos vamos ter certeza de novo vamos ter certeza de novo ovos farinha e cacau perfeito então essa aqui é a nossa fábrica a fábrica de bolo é de bolo né não é isso fábrica de bolo boa perfeito ok então essa fábrica está setada com sucesso agora milho em lata então aqui são dois itens somente né galera quando é dois itens você usa essa aqui ó quer ligar automático não vamos comprar aqui eu preciso de vamos olhar só na nossa cidade primeiro preciso de alumínio alumínio e milho milho perfeito então isso aqui tá pronto rápido assim vamos setar o treinamento dessas fábricas que eu acabei esquecendo de setar provavelmente a ceo depois vai mexer né mas vamos setar um treinamento inicial e por último mas ao menos importante nós vamos usar isso aqui também galera tá e eu vou colocar alumínio aqui alumínio e e carne de frango e carne de frango incrivelmente né isso é uma coisa que eu já tinha olhado também carne de frango e alumínio e milho tudo eu importo daqui então a produção essa produção aqui vai sair muito barata muito barata mesmo perfeito ok agora nós precisamos dos armazéns eu vou precisar de dois armazéns médios acho que eu coloquei aqui né perfeito um aqui e outro aqui perfeito ok aqui primeiramente vamos usar isso aqui mesmo porque vão ser três produtos de fato né por enquanto eu ainda não posso setar mas isso aqui é o armazém um armazém um só para numerar aqui ficar melhor ficar mais bonito muito grande isso aqui é o armazém dois perfeito eu deveria deixar a cidade mas whatever e aqui eu só vou ter uma unidade de entrada um armazenamento e uma unidade de saída certo porque só tem mais um item agora galera eu preciso esperar passar o tempo um pouquinho para esse negócio começar a produzir e eu começar a armazenar e só depois setar minhas vendas meu varejo né só que antes né só que antes eu tinha mostrado aqui para vocês tem vários itens agora que nós estamos utilizando que é de que é de fazendas tá milho nós estamos usando frango então já são dois itens certo açúcar ele também vem de fazendas papel por enquanto não papel vem de madeira ainda não planejo pegar madeira mas papel também bom papel não é de madeira então vamos lá milho frango e trigo trigo não perdão cana de açúcar milho frango cana de açúcar e cacau e wheat então isso dá um total de pelo menos mais cinco fazendas certo para a gente começar a produzir a controlar essas coisas fazendas pelo menos mais cinco fazendas então a nossa resource wm resource ela deveria ter mais cinco fazendas para isso eu vou precisar de dinheiro porque ela não vai conseguir comprar wm resource tá cada cada lote aqui basicamente custa cinco milhões e cem e não tem lugar mais barato simplesmente não tem galera não tem eu já procurei em tudo quanto é lugar aqui tem um de quatro milhões mas no fim das contas continua sendo cinco milhões e ela precisa de cinco cinco vezes cinco vinte e cinco milhões ela tem cinco só eu tenho 14 aqui o que que isso quer dizer galera quer dizer que eu vou pegar uma grana aqui de novo né até até preferia não pegar poderia esperar os juros abaixarem poderia esperar os juros abaixarem é vamos vamos mas eu não posso vamos segurar um pouquinho galera vamos segurar um pouquinho mesmo que que a gente atrase nossa produção de matéria-prima em um ano tá mas eu vou esperar um pouquinho tá então vamos rodar aqui um pouquinho deixa esses produtos começarem a ser produzidos aqui tá deixa essas coisas começarem a sair do do lugar aqui ok aqui já tá fazendo pão provavelmente nos outros lugares também já tá fazendo o que tem que fazer então perfeito então eu tenho pão tenho bolo tenho kennedy soup e tenho aliás kennedy soup e kennedy corn isso aqui chama kennedy corn né perfeito então aqui perdão vamos ligar aqui eu quero só do só de mim vamos colocar o pão aqui vamos colocar o bolo aqui vamos colocar o milho em lata aqui perfeito e nesse lado aqui nós vamos colocar a kennedy soup então vamos esperar essas coisas chegarem aqui também né chegar perfeito chegaram vamos parar tá então a produção já começou né ela acabou mexendo no treinamento aqui vocês repararam galera olha só ela mexeu no treinamento tive a impressão tive a impressão que ela mexeu no treinamento vou mexer aqui também um pouquinho mexer aqui também um pouquinho um pouquinho perfeito ok então agora já chegou aqui certo agora eu vou ligar a venda para o grupo tá vou ligar a venda para o grupo por quê porque nas minhas lojas tá nas minhas lojas vamos começar por essa aqui nessa loja de conveniência que que nós vamos fazer aqui galera nós vamos adicionar mais um andar tá isso vai me custar uma grana isso tá ok eu pretendo pagar nós vamos utilizar essa parte aqui um para três itens e nós vamos comprar na wm food tá o primeiro pão aqui também pão por favor aqui bolo aqui bolo e aqui miro em lata por exemplo tá além do mais nós vamos ativar o Advertising o melhor Advertising possível tá eu quero melhorar muito a qualidade desse produto para começar a lucrar muito galera a ideia aqui é pegar um produto que já é bom tá fazer Advertising para ele ficar ainda melhor eu estou sem competição quer dizer que eu vou ganhar muito dinheiro vou lucrar muito dinheiro com esses produtos tá porque o custo dele vai ser baixo e além do custo dele vai ser baixo a marca a minha marca vale muito né então vai valer a pena e aqui 3.77 mais 43 é definitivamente a estação de tv é a melhor opção vamos gastar mais ou menos 30 mil aqui vamos colocar mais um mais um também vamos usar esse tá aqui eu vou colocar kennedy soup aqui também kennedy soup aqui eu vou colocar talvez pão e aqui eu vou colocar milho em lata milho em lata milho em lata milho em lata eu sei que não fica balanceado tô vendendo mais algumas coisas do que outras mas é tá ok tá ok mas o importante a gente saber que eu fiz dois andares de venda de comida aqui tá galera agora eu vou fazer a mesma coisa as minhas outras lojas tá a mesma coisa galera mesmo processo tá mesmo processo vou fazer nessas lojas aqui já volto com você galera perfeito tá perfeito acabei de fazer exatamente o que eu tinha contado para vocês com todos os meus andares de todas as lojas olha só estão vendendo os mesmos itens tá provavelmente a produção vai ser baixa eu vou ter que aumentar ampliar a produção eu espero que o senhor o senhor da das subsidiárias façam isso por conta própria mas eu não tenho certeza que eles vão fazer porque eles não vão estar ganhando dinheiro galera quando eles estão negativos eles tendem a não ampliar tá ok vamos soltar um pouquinho aqui para ver os itens chegando vamos ver os itens chegando aqui as coisas começando a acontecer que eu tenho pão e tem o canet soup e tem o milho em lata perfeito perfeito vamos olhar os preços uau o custo com o custo com o freio isso aqui deve estar calculado errado tá tenho quase certeza que isso aqui está calculado errado tenho quase certeza que essas coisas estão calculadas erradas vamos esperar aí um vamos esperar um dia porque isso aqui não é para custar tanto tá não é para custar tanto a não ser que eu não esteja vendendo por preço de custo aqui ela não está vendo preço de custo interesse ver interesse então peraí galera a gente tem que ajeitar as corporações eu quero falar com você deixa eu fazer sua política aqui mesmo polices eu quero aqui perfeito se for venda interna eu quero que você venda a preço de custo por favor por favor por favor perfeito ok agora sim agora esses preços vão fazer mais sentido perfeito ok agora eu tenho espaço para melhorar né nosso valor aqui que nós estamos vendendo um preço esse tudo mais muito maior do que emprego muito maior do que o que o que o que o que o que o que eu quer mas ainda não tá legal não aonde ainda não tá legal acho que esses preços de fato tão des atualizado né e eu começar a ser competitivo tem que vender nessa faixa de preço que mais não é Vinte e nove Vamos ajustar aqui os preços agora Isso aqui é a mesma coisa Vinte e três Vamos ajustar pra começar a vender alguma coisa aqui, né? Esse estoque caro e ir embora O lucro vai lá embaixo, mas é, ok Isso aqui tá ajustado basicamente Esse aqui não Ok, agora tá ajustado E você também tá O que aconteceu? Ah, o banco Oh, crap Eu esqueci de ajustar o banco, galera Eu esqueci de ajustar o banco completamente Vamos fazer isso agora, tá? Obviamente ele não pode pegar empréstimo Mas eu vou Eu vou pegar Eu vou emitir Dá pra eu clicar, certo? Eu vou emitir algumas coisas de dívida aqui Perfeito, ok Estamos a 70 milhões, mano Se vira aí Deixa eu ver como é que ele tá Vamos olhar como é que ele tá Deixa eu até diminuir o espaço aqui Ele tá lucrando, na verdade, né? É que ele não tá fazendo o bom gerenciamento dessas coisas Deixa eu ver quanto que tá os juros Como é que tá o juro? Como é que tá o juro? O juro não tá alto, certo? O juro não tá alto 15,05% Na verdade, o juro tá bem alto Né? Provavelmente ele não pode pegar grana Não sei porquê O que eu vou fazer aqui Vem cá, banco Deixa eu Desativar Os depósitos Por enquanto Você pode continuar emprestando dinheiro Eu acho Na verdade Eu vou Deixar os depósitos Ativados Mas eu vou Tentar diminuir esse Esse rate aqui Acesso rate Pra você começar a ganhar dinheiro Eu acho que assim, então Ok Se você tinha 70 milhões A gente vai ficar de olho nisso aí Perfeito Vamos pra nossas firmas agora Que é o que interessa Isso aqui começou a ficar competitivo Começou a ficar competitivo Mas infelizmente Em teoria Eu estou perdendo dinheiro Não é verdade Porque eu estou comprando de mim mesmo Então é Ok E aqui Também Perfeito Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos ajustar os valores aqui Aqui eu vou ganhar bastante dinheiro Né galera Aqui Aparentemente Eu vou ganhar Muito dinheiro Tacar o preço um pouco mais pra baixo Perfeito Isso aqui eu consigo fazer um preço melhor Essa aqui Aparentemente Eu vou perder dinheiro Vender preço de custo aqui Só pra fazer a clientela Tá E o pão aqui Uau O pão O pão definitivamente Eu vou perder dinheiro Ok Essa primeira remessa que eu comprei Ela é muito cara Né Porque eu enchi isso aqui De De produtos E agora eu estou tendo que vender Esses produtos Então em teoria Meu custo ainda aqui Não está atualizado Tá galera É isso que está acontecendo aqui Escreto ok Escreto ok Escreto ok Perfeito Vamos ver isso aqui Ok Ok E ok Perfeito Então vamos pra próxima cidade Você Uau Aqui nós vamos ter problema Tem que ser mais ou menos aqui Ok Ok Malditos misclicks Ok Perfeito Vamos na outra lá No outro lado aqui Perfeito 19 aqui Eu estou olhando a nossa pontuação geral Aqui galera Porque a cidade Porque a cidade Ela também tem Os mercadinhos Que também Vendem esses produtos Então Eu estou me baseando por aqui Para fazer um preço Onde eu vá conseguir vender Meus produtos Se eu não conseguir vender Não adianta nada Basicamente é assim que funciona Então ok Acho que agora Nós vamos começar a vender Alguma coisa Provavelmente o valor Da minha empresa Foi lá embaixo Com essa brincadeira Vamos olhar aqui Não O valor ainda está ok O valor ainda está legal Perfeito Nós temos um crédito ali Eu vou ficar de olho Para quando também Uma coisa que eu pretendo fazer Eu pretendo rebalancear Nossa dívida Mexer nela Assim que esse interesse Rate Abaixar Diminuir Eu vou pegar o máximo De dinheiro que eu puder E vou repagar Todo o banco A parte tudo Que eu tenho que gastar Muito dinheiro Basicamente o que eu quero dizer Eu vou tentar pegar Dinheiro emprestado Por um interesse rate Menor Do que o que eu já estou pagando A ideia é essa Galera A ideia é essa Tá ok Eu acho que agora Nós vamos começar A ver algum lucro Aqui galera Acho que agora Nós vamos começar A ver algum lucro Provavelmente esses caras Estavam lucrando De fato Ele chegou a bater 50 mil de lucro Aqui Agora eu tenho que vender Os produtos que saíram Acho que eu comecei A produzir uva Não Estou plantando uva Aqui Estou plantando Como o juro Do banco Eu estou Estou de bobeira Porque eu controlo O juro do banco A inflação Está em 5% Interesse rating Aqui está Deixa eu aumentar Um pouquinho Porque senão Ninguém vai depositar Uau Depositaram 454 mil já Caramba Uau Nossa inflação Está em 5% E os juros A taxa de juros Está em 9% Eu tenho que esperar Essa taxa de juros Base Diminuir Porque senão não vai adiantar Eu tentar pegar dinheiro Por um interest rate Melhor Basicamente isso Ok Estou com 8 milhões Ali Aparentemente nós estamos Conseguindo lidar Com os gastos mensais Isso para mim Já é alguma coisa Na verdade Isso para mim Já quer dizer muito Esses caras aqui Eventualmente vão ficando Cada vez melhores Porque eu estou fazendo Marketing neles Já tinha o marketing Da minha marca Por exemplo Provavelmente isso aqui Eu já posso vender Um pouco mais caro Não, ainda não Mas aqui por exemplo Essas coisas já estão Começando a compensar mais Está vendo O meu é 36 Versus 40 29 deles Então Isso aqui eu já posso Começar a Pensar em Aumentar o preço Aqui eu posso aumentar O preço um pouquinho Então por isso galera Que esses produtos Opa Subsidiário Qual Food Ok Eu vou Injetar dinheiro em você Toma Um milhão Pronto Ok Não 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 quebre por favor 36 De Isso aqui dá para Investir uma boa grana Aqui Dá para lucrar bem Aqui com esses produtos Aqui também De novo Então Isso aqui A nossa marca Ela vai subir cada vez mais O valor da nossa marca E A qualidade dos produtos Também A tendência é que subam A tendência é que subam Isso aqui está ok Isso aqui está ok Isso aqui está ok Perfeito Aqui está ok Aqui está ok E aqui está ok Perfeito Ok Uma das coisas que eu acho Que eu esqueci de fazer Galera É colocar o treinamento Dessas Das nossas Fazendas no máximo Treinamento de fazendas Sempre tem que ser no máximo Porque é isso que manda No valor do produto Aqui Vamos olhar Se já dá para subir um pouquinho Aqui não Aqui não Aqui não Acho que eu estou olhando a mesma firma Vamos para a próxima Aqui Aqui dá para subir um pouquinho Lucrar um pouco mais Ok Uau Aqui também Maravilhoso E aqui um pouquinho também Perfeito Vamos no segundo Coisa aqui Beleza galera Beleza Isso aqui A gente vai fazer muito lucro De verdade Olha só Esse bolo Aqui agora Eu Eu vou ter que contratar Um Eu vou ter que fazer Nosso quartel General Nosso HQ Nossa sede É isso que eu quero dizer E contratar alguém Para fazer Esse ajuste de preço Manual Para mim Porque Se eu ficar fazendo isso aqui Toda hora Já que a qualidade Do nosso produto Está subindo Provavelmente Vai ser um micro Gerenciamento gigantesco Galera Olha só Uma coisa que eu quero chamar a atenção Aqui Uma coisa bem importante A nossa O nosso fornecimento Está menor Do que a demanda Eu tenho mais demanda Do produto Do que o nosso fornecimento O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar A produção Não tem jeito Eu preciso aumentar A produção dessas coisas Provavelmente Eu preciso aumentar A produção dessas coisas Então vamos aqui Em Seder Bluff Deixa eu até olhar Se a capacidade Dessas fábricas Está 100% Na verdade não está Vocês deveriam estar Treinando Vamos treinar você Vamos treinar você Vamos treinar você Vamos treinar você Vocês deveriam estar treinando Porque Eu preciso de mais O fornecimento Está maior do que a demanda Que é em teoria Ah aqui também Aqui também É vocês que não estão Conseguindo vender então? Interessante Será que é vocês Que não estão conseguindo vender? Deixa eu olhar isso É você tem bastante Fornecimento E pouca demanda Talvez sejam eles Que não estão conseguindo Vender a quantidade Que nós precisamos Galera Olha a quantidade De lucro que nós temos Uau 76 milhões 76 milhões Vamos olhar aqui Se tem espaço Para a construção civil Aqui tem um pouquinho De espaço Basicamente não tem Basicamente não tem Vamos olhar por último aqui A visão da nossa empresa Ela cresceu galera Batendo quase 500 milhões aqui Uau É muita coisa Você já vai precisar De uma injeção De capital de novo Vou colocar mais Um milhão em você Você tem 10 milhões De alguma forma? Ok Legal Ah não Você tem É não Você tem 10 milhões mesmo O BEV O BEV está fazendo Algum dinheiro aqui Você também tem alguma grana 150 milhões ainda E basicamente é isso E aparentemente Uau Uau Pera Pera Os juros Diminuíram galera Então olha só O que eu vou fazer Eu vou meio que Remontar a nossa dívida Aqui tá A primeira coisa que eu vou fazer É fazer com que o banco Nos dê o maior Empréstimo possível Então agora Ele tá liberando De 165 milhões É isso mesmo? Deixa eu Deixa eu passar o mês Passar o mês Hum Perfeito Ok Na verdade Eu poderia esperar Até mais um pouquinho Porque ele já tá Quem quebrou? O Banco Nacional? Já? Uau Ah foi porque Eu liberei o negócio Uai Porque eu faço isso Pega mais 60 milhões Ok E vamos ficar de olho Aqui no que ele tá fazendo O quanto de dinheiro Que ele tá liberando Pra gente Não muito né Acho que vai dar Uma travada aqui Vamos esperar virar o ano Galera Tá? Vamos esperar virar o ano Aqui Três Ah eu acho que vai virar o ano Com menos do que ele tá dando Aqui Perfeito Viramos o ano Viramos o ano O banco nesse momento Ele nos empresta 170 milhões Tá? A 12% Eu vou pegar toda essa grana Ops Eu tô olhando errado Eu tô classificado como CCC Por quê? Vou pegar toda essa grana Tá? 170 milhões Pronto E eu vou repagar Grande parte da nossa dívida Que o juro é bem mais alto Do que isso Basicamente então Esses 30 milhões aqui de 15.8 Esses 2 milhões aqui de 15.8 Esse aqui também De 15.8 Eu tenho agora 15.55 Dívida de 50 milhões Vamos pagar ela também E 15.55 Dívida de 59 milhões Vamos repagar isso aqui também Acho que isso tá ok né E ele me deu mais limite Foi isso? Ele me deu mais limite Ação financeira Ele me deu mais limite Perfeito Então vamos pegar Minha dívida ainda é grande Então eu vou pegar E eu vou pagar Essas de 15.3 Também Tá? Tem uma de 105 milhões aqui Uau Vamos pagar ela E essa aqui é de quanto? Essa aqui é de 15 milhões Perfeito Vamos pagar ela Então agora Eu meio que Refiz toda a nossa dívida aqui né Recalculei ela Remontei ela Essa aqui é de quanto? 16 milhões Vamos pagar ela também Perfeito Eu vou ficar com esse dinheiro em caixa E no próximo episódio Eu pretendo A primeira coisa que eu quero fazer No próximo episódio Eu pretendo expandir Nossa Você vendeu territórios né Filho da mãe Alguma dessas empresas Vendeu território Eu tenho que olhar qual foi Eu pretendo Continuar a produção De nossa matéria-prima Porque aqui Tá? Acho que isso tá ok É porque Ok 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 É de fato Esses inputs aqui Eu esqueci de colocar As uvas Super importante Uvas Perfeito Esqueci de colocar as uvas aqui Perfeito Eu vou precisar expandir Essa A WM resources Aqui Tá? Eu vou colocar Os novos itens De fazenda Que nós precisamos Produzir E vou montar mais Provavelmente Dois armazéns Que nós vamos precisar Para eles Feito isso Uma vez que nós estivermos Produzindo as coisas Bases né Eu vou transferir As produções Para De matéria Intermediária Eu diria Por exemplo Farinha né Farinha é uma coisa Que nós usamos aqui Uma matéria intermediária Transferir essas produções Para a indústria de alimentos E a própria indústria De alimentos Vai começar A produzir E até a matéria Prima dela E nós vamos conseguir Mais lucro ainda né Uma margem maior De lucro dessa forma Porque nós estamos Basicamente Barateando né Diminuindo nosso custo O custo Dos nossos produtos Mas só para a gente Ter uma ideia aqui galera Olha a margem de lucro De cada item tá A margem de lucro Aqui é muito alta É muito alta galera Muito alta mesmo tá E a ideia é isso Vou continuar Expandindo na área De bebidas Alimentos E lanches E tudo mais E depois Nós vamos migrar Para outra área De repente até Comprar outras empresas Para produzir tecnologia Coisas desse tipo Galera Vou encerrar por aqui Meu nome é o Waka Mais que um prazer Tem vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau